Esperar é a coisa mais ridícula que o ser humano pode fazer, porque esperar não dá é nada. Eu não esperaria tempo nenhum. O amor da minha vida sou eu. Ponto final parágrafo. Eu sou a pessoa a quem eu tenho primariamente de amar. Sou eu. Esperar por alguém é negligenciar o tempo todo, desde este momento, até ao momento em que essa pessoa pode chegar ou não. Tu nem controlas isso. Portanto, é o pior dos dois mundos. Além da vida passar por ti e tu não a viveres porque estás à espera, aqui à frente nada te garante que essa pessoa venha. Portanto, esperar é absolutamente ridículo. O amor da tua vida és tu. És tu. Claro que tu precisas de alguém, não dependes, precisas de alguém que vai enriquecer esse amor, que vai aperfeiçoar esse amor. Uma mulher, uma casa, um filho, um familiar, um amigo. Claro, uma paixão por um trabalho, por um hobby. Isso enriquece-me tudo. Mas eu não dependo de nada disso. Eu dependo de mim. Eu sou o amor da minha vida. Há três tempos, passado, presente e futuro. Certo? E depois há o agora. O agora não é o presente. Eu venho dizer isso no meu quinto livro chamado Agarra o Agora. O presente, se nós dividimos a palavra em dois, é um pré-sente. É antes de sentir. E o agora é quando nós sentimos. Eu posso estar no presente, mas estar a raciocinar. E nós não conseguimos sentir e pensar ao mesmo tempo. Ou pensas ou sentes. A mente e as sensações ao mesmo tempo não jogam. Por exemplo, se estivessem a dar um beijo em alguém, em princípio estarás a sentir aquela emoção. Mas se estivessem a beijar alguém e a tua mente levar-te para aquilo que tens para fazer amanhã, a tua língua anda lá às voltas, mas tu não sentes nada. Ou pensas ou sentes. E há aqui uma questão muito importante, que a nossa mente chama-se mente, porque nos mente todos os dias. Ela todos os dias nos vai dizer, comparativamente ao ego, és o maior. És maior do que esta gente toda. Eu quando digo que me amo e estou acima de toda a gente, eu não digo que sou maior do que todos os outros. Eu só digo que na minha vida eu sou mais importante do que toda a gente. Mas não sou maior que ninguém. Para mim somos todos iguais. Na minha vida eu tenho que ser mais importante. E o ser mais importante é respeitar os meus valores. Aquilo em que eu acredito, aquilo que eu sinto. É só nesse sentido. Portanto, esta questão de esperar por alguma coisa, depositar expectativas lá à frente, vai negligenciar-te todo o teu presente, porque vai estar focado num tempo que é uma profunda ilusão. Ele não existe. Tu não sabes o que é que vai acontecer amanhã, ou daqui a bocadinho, quando esta entrevista acabar. Tu não sabes. E as pessoas depositam expectativas, certezas, de que vai acontecer aquilo. Resultado? Não acontece? Porrada. E merecem. E acredito em que seja alma gêmea? Claro, acredito. Tudo em tudo o que seja alma, mas eu acredito. As almas gêmeas, eu tenho um livro escrito também sobre almas gêmeas, chamado Os Laços Que Nos Unem. Eu sinto que são aquelas pessoas que nós encontramos aqui, cuja identificação é automaticamente, é mágica. Há uma sintonia, há uma identificação de valores, de princípios. Mas às vezes nem é preciso dizer nada, basta olharmos e perceber, caralho, se eu conheço esta gente, de algum lado, eu conheço esta pessoa, de algum lado, e nunca a vi na minha vida. E eu sou, como gosto muito de sentir, como sou muito apaixonado por gente, eu gosto de me dar a este jogo. E é por isso que, para mim é tão fácil amar, porque a entrega, para mim, é um dos princípios mais básicos da minha vida. E é um dos princípios mais básicos da minha vida.